Fala galera do Fandrive, olha eu aqui com o SI mais uma vez e eu quero ver se vocês conhecem algum SI mais sujo do que o meu. É galera, faz tempo que eu não lavo o carro e hoje eu quero mudar um pouco isso, dar uma higienizada aqui na parte interna principalmente. E eu queria bater um papo com vocês também, mostrar algumas novidades. A primeira tá ali debaixo do capô, não vou mostrar o que é, uma coisinha simples, mas trocar uma ideia com vocês sobre as curiosidades do SI. Muita gente ainda me pergunta sobre o carro, tem curiosidade em saber alguns aspectos dele e eu quero fazer esse vídeo para falar do carro para vocês. Então a primeira coisa, os símbolos que eu uso, são os símbolos vermelhos do Type R, esse aqui no caso, o dianteiro, ele toma muito sol, ele tá bem desgastado, eu comprei ele original, mas não sei se o chinês que me vendeu me enganou ou não, porque ele ressecou bem rápido. Então a minha ideia hoje é tirar, voltar ele para o original, mas logo mais eu volto. E aproveitando que a gente já tá falando da grade, é falar que essa grade aqui é diferente dos Civics comuns, não sei se vocês sabiam, algumas pessoas confundem, acham que ela é só a grade vermelha normal do Civic LXS, EX, enfim, essa grade ela tem essa parte de baixo aqui, que ela é maior e ela é um pouquinho diferente, não muda quase nada, né? Esse carro aqui, ele é bem sutil, pra você fazer essa diferenciação do modelo comum, né? Sem ser a versão esportiva, as rodas, claro. E aqui eu quero mostrar pra vocês que eu tenho um upgrade de freios, na verdade é uma coisinha simples, deixa eu acender aqui pra vocês verem, ó. Discos novos, galera, é o disco do mesmo tamanho do SI mesmo, que eu não me lembro agora qual é a milimetragem aqui, o tamanho correto, mas é o disco do SI, só que ele é eslotado, então com as pastilhas que eu já tô usando, que tem um composto mais racing, dá uma pegada bem legal, o slot ele dá aquela limpada na pastilha, né? Não deixa vitrificar, meu disco traseiro, ele tá original ainda, não precisei fazer essa substituição, nem nada, não sinto fade aqui na parte de trás, e outra coisa legal, já que a gente tá falando aqui da parte lateral, vocês sabiam que esse adesivo do VTEC aqui, ó, ele não é um adesivo de recorte, ele é um adesivo transparente, esse aqui, se você tá vendo um SI e tal, quer saber se ele já foi pintado, se a porta já foi, sei lá, já teve algum retoque e tudo mais, e se ele não tiver essa marquinha aqui, ó, ele é um adesivo transparente, né, impresso, se ele não for assim, for recortado, com certeza a pessoa já trocou por algum motivo aí, sei lá qual, mas é bom você saber, né, às vezes você tá atrás de algum SI, quer saber um pouco mais, olha aqui atrás como tá sujo, galera, muita sujeira aqui atrás, a gente já vai dar um jeito nisso daqui, ó, outra coisa legal, o SI, ele não tem brake light aqui, o vidro como todos os outros Civics de oitava geração, porque o brake light dele é aqui na tampa, olha só, na verdade ele é no aerofólio, então quando a galera coloca aqueles aerofólios grandes também, parecidos com o do Type R, ou parecidos com o Mugen, muitos modelos daquele lá não tem essa base e o carro fica sem brake light, alguns tem, pouquíssimos tem, acho que saiu um modelo em fibra agora, que já tem, mas antigamente, principalmente, a galera que colocava ficava sem brake light, fora isso galera, acho que não tem muita coisa coisa a se falar aqui, é o carro que vocês já conhecem, é, como eu falei, ele tá bem sujo, principalmente aqui na parte de trás, que meu filho anda aqui, e ele é bem bagunceirinho, né, olha aí, quem tem criança sabe como é, olha como tá sujo, galera, então vou dar um jeito nisso daqui, filmar pra vocês, e eu acho legal fazer esses vídeos assim, mais descontraídos, pra trocar uma ideia com vocês, aqui ó, pra quem me pergunta, essa semana veio um cara me perguntar sobre o símbolo do SI aqui ó, eu troquei o meu, na verdade, esse aqui é um adesivo que você cola por cima, pra, eu colei na verdade, como eu já tenho os de fora, que são vermelhos, né, igual do Type R, eu achei mais legal, mas na verdade eu coloquei porque os meus originais aqui, o original da Honda tava bem descascado, em plástico branco, tava horrível, bolinha de câmbio, eu voltei pra minha original, eu tenho central multimídia aqui, não tenho a rádio original, e aqui ó, vocês podem ver que tá bem sujinho também, de resto não tem muita coisa pra falar, mas deixa eu adiantar uma surpresinha aqui pra vocês, coisinha bem simples mesmo, mas tem um upgradezinho novo aqui no motor, opa, e aí, vocês conseguem adivinhar o que que é? Acho que tá fácil, né, olha aí, filtro de ar cônico, coloquei agora, peguei um modelo usadinho aí, não é aqueles Cayenne, Typhoon, nem nada, peguei baratinho, e eu achei legal porque ele dá aquele ronco do VTEC por dentro, então pra acelerar, assim que o carro abre o VTEC, fica bem legal, então quando você tá na pista, assim, você sente que o carro tá respirando melhor, você ouve mais, então pra quem é apaixonado, é um upzinho que às vezes nem dá tanta potência, às vezes até tira, porque ele vai pegar mais ar quente aqui do cofre do motor, mas é bem legal, então acompanhem aí, vou dar um tratinho, hoje é domingo, né, dia mundial de dar um trato no carro, e vamos que vamos, galera, eu fui desafiado a mostrar o que que vai me ajudar aqui nessa missão de limpeza hoje, e vai ser o aspirador da Multilaser, cara, esse aparelhinho aqui é bem legal, ele tem um, dois bicos aqui, na verdade, né, esse bico mais fininho pra ajudar a entrar em locais bem apertados, e esse aqui que é mais pra banco de tecido, carpete, né, ele ajuda a soltar sujeira enquanto vai fazendo a sucção. Um dos diferenciais desse modelo aqui da Multilaser, que eu acho muito legal, é que você encaixa esse tubo extensor aqui, e você pode colocar o bico, em vez de colocar o bico direto nele. O que que isso melhora? Tem lugares que você não consegue chegar, porque o corpo do aspirador, às vezes, é muito grande, então, mesmo ele sendo pequeno, né, o carro também tem espaços muito pequenos, que não dá pra ser acessado facilmente. Então, com esse bico aqui, ó, junto no extensor, você consegue chegar a qualquer lugar, aquele espacinho do lado do banco, aqui na lateral e tudo mais. Então, esse aqui vai ser o nosso parceiro pro dia de hoje, é só ligar lá na tomadinha 12V do carro, e ele já vai funcionar perfeitamente, tem um liga e desliga aqui, e tem um ledzinho também pra ajudar nos espaços mais escuros. E agora, eu desafio o canal MotivaTude a falar um pouco mais do que a Multilaser ajuda também, afinal, ele vai me ajudar bastante aqui. Então, vamos fazer a ligação aqui, tomadinha de 12V aqui no carro, né, se é facinho, tá aqui na frente. E o liga e desliga aqui em cima, ó, já tem até um ledzinho, pra gente conseguir visualizar a sujeira. Então, bora trabalhar aqui, o carro tá bem sujo, galera. Olha a sujeira que já pegou aqui, galera. Ó, vou até tirar aqui, só pra vocês terem noção do que que tem no meu carro aqui. Cara, muita coisa. Olha, olha que nojo, velho. É, fazia muito tempo que eu não fazia essa limpeza, ó. E foi só da parte da frente, hein, nem terminei ainda. Falta pegar toda a parte de trás. Vamos lá, vamos trabalhar. Vou só botar esse filtro aqui, que parece uma touquinha. E aqui, é só rosquear. Super fácil. Bora limpar mais um pouco, que esse aí tá precisando, coitado. Olha o tanto de tranqueira que a gente acha aqui. Se liga, tem lápis. Tem um bombom que tá aqui. Meu, sei lá quanto tempo que esse bombom tá aqui, cara. Ai, ai, crianças. Olha aqui, galera. Meu, olha o estado do banco. Que é onde meu filho fica, ó, o maior. O menor ainda é bebê, não consegue sujar, mas o maior... Pronto, galera. Ó, agora tá limpinho aqui atrás. E, ó, mais uma curiosidade aí pra quem não sabia. O S usa um step de tamanho normal, ó. Era 17, mais uma roda. Bom, pessoal, agora vamos tentar tirar esse emblema daqui, cara. O ideal era passar um fio de nylon aqui, mas eu esqueci. Olha o tamanho da dupla face que vem com ele, né? Ó, vou mostrar a diferença agora do velho, que tava muito ressecado aqui. Vou comprar outro. Pro original, sempre bom. Então, já coloquei toda a fita dupla face aqui. Bora alinhar ele. E colocar que vai ficar melhor do que esse outro, que tava todo desgastado já, né? Então, o mais difícil agora é alinhar ele certinho aqui. Porque eu tive que quebrar o pino dele pra ele encaixar esse modelo do Type-R. Mas, é isso aí, ó. Já foi. Colar ele bem certinho aqui. Bom, galera, então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem rapidinho, mas deu pra gente trocar uma ideia. Eu mostrar alguma das curiosidades do SI. Se você tem alguma curiosidade sobre o aspirador da Multilaser, que tá apoiando aqui o canal, sobre alguma coisa do SI, escreve aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Apoie as empresas que apoiam o canal Fandrive. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau. Nossa, galera, tava guardando aqui o aspirador. Se liga o tanto de sujeira que saiu. Bom, com certeza agora eu não vou ficar tanto tempo sem dar uma aspirada no carro. Acho que foram seis meses sem aspirar. E agora o aspiradorzinho vai morar lá no porta-mala e vai ficar sempre junto do SI. Tchau. Tchau. Tchau.